Olá amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, beleza? Olha só galera, eu estou com essa prancha, ó, aqui é a marca dela, modelo, certo? Prancha Leeds. Aqui, outra partinha dela, desmontei todinha aqui pessoal, não sei nem se eu consigo mais montar de volta. Desmontei tudo, 10 mil pedaços aqui, o modelo dela, cadê o modelo? Olha isso. Olha aí galera, prancha Leeds, equipamento e tal, prancha Extreme 120V, PRA100I alguma coisa, 103, sei lá. Então galera, aí é o seguinte, o defeito dela aqui é justamente que não está ligando, não está funcionando nada, né galera? Essa daqui, ela tem uma placazinha de controle, como você pode ver, na verdade temos até duas plaquinhas aqui, né? Temos uma placa aqui, que é a parte da fonte, né? Parte da fonte. E temos, não só a parte da fonte, né? Mas aqui temos a parte da fonte, temos aqui também os encontros, as distribuições também dos cabos, né? Então sai cabo dessa para aquela, como recebe os cabos também da resistência e tal, beleza? Entrada de energia também aqui, e temos aqui desse lado aqui também, pessoal, os botões, né? As teclas aqui, ó. Conforme aqui, ó, temos três teclas, né? Temos uma para ligar, ligar e desligar, né? E essas outras duas para aumentar e diminuir a temperatura, conforme você vê aqui, ó. Né? Então a gente consegue ter esse controle, né? Justamente da temperatura aqui, ó. Que vai ser indicado aqui por um ledzinho que tem aqui na placa, beleza? Aqui tem um ledzinho aqui, porque eu já desmontei tudo, tinha essa pecinha aqui lá e tal. Então, temos aqui os leds, né? Que vai indicando ali quando está ligado e a temperatura lá, beleza? E, como ela não está ligando nada, né? Eu já até mesmo descartei que ela falou que não está esquentando, não está funcionando. Na verdade, não está ligando, né? Mesmo mais de jeito nenhum. Então eu testei aquelas resistências. A resistência está boa, né? A resistência aqui está boa, essa está boa, essa está boa, essa está boa, está boa, né? Temos essa outra peça aqui, que eu acredito que seja um fusível, né? Um termistor, um negócio, que é nesse cabinho amarelo aqui. Está bom também, está direitinho. E não está dando nada. Aí eu fiz o quê, né, galera? Eu vim aqui, liguei ela aqui e fiz os testes, já que aqui é uma fonte, né? Fontezinha capacitiva. Aqui, no caso, tudo isso aqui, se você energizar, fica dando choque, né? Sim, fica energizado. Não é uma fonte isolada. Então você tem que ter cuidado ao mexer nisso daqui. Não é para você ir de casa mexer, nada desse tipo, que é complicado e perigoso, né? Pessoal, a gente que já trabalha, já tem uma noção aí mais ou menos de como é que funciona. Para não ligar aqui na energia e sair pegando por aqui, porque aí o caba pode morrer, né? Isso aí não é uma intenção. E essa fontezinha aqui, aí você vê que temos aqui o diodo de retificação, o capacitor de filtro, um diodo do ZnB aqui que regula, né? Que estabiliza essa tensão, no caso 5 volts, beleza? E o que que acontece, galera? A fonte está boa. Está justamente gerando essa tensão de 5 volts. Então a fonte está boa. O fusível não está aberto também, né? Porque se tivesse acontecido algum curto, alguma coisa teria queimado o fusível. Não está queimado. E esse capacitor está bom, porque a fonte está gerando de 5 volts também. Existe, existe, né? Uma possibilidade, como acontece em alguns equipamentos, o capacitor, como é uma fonte capacitiva, né? O principal é o capacitor aqui. Quando o capacitor esgota, não gera mais a tensão, né? Mas aqui não é o caso. Ou às vezes também esse diodo, ele entra em curto. Mas como está tendo 5 volts, direitinho, está mandando 5 volts. Conferir. 5 volts está chegando aqui, normal, na plaquinha. Até o CI, né? Na verdade. Esse CI aqui, galera, é um CI que eu pesquisei sobre o datasheet dele. Não encontrei nenhuma informação, nenhuma foto dele, nem nada. Então, é um CI que se você tiver problema com ele, infelizmente, não tem o que fazer, né? Aí o que acontece? O que tem escrito nele aqui, deixa eu passar para você, que nem eu não estou lembrando mais. Tem escrito o seguinte, ó. É 103, né? Tem 1, 0, 3. 103 TC. Aí mais embaixo tem 52, 52. É só o que tem escrito nele, né? Esse 103 TC, pesquisei, não tem nada. Tem nada com 52, 52, e aí tudo. E não ter nada de referência, não ter como baixar o datasheet, entender como é que funciona. Aí fui fazendo mais certo. Aqui temos, acredito que seja um TRIAC, né? Que é justamente esse CI que controla a questão da temperatura, né? Através desse TRIAC, né? O CI, né? Vai mandar o sinal conforme o CI ir aumentando ou diminuindo, né? E aí vai mandando mais ou menos tensão para resistência, fazendo aquela seguinte mais ou menos, né? Tem esse tripodezinho aqui, eu até levantei ele aqui, trazei ele de volta para o lugar aqui, que eu medi. Aqui tem uma tensãozinha aqui que vem... Não se fosse uma tensão de referência, não entendi muito bem como é que é aqui. Porque é regulado aqui nesse tripode. Só que as resistências não estão abertas, não tem duas resistências aqui, estão boas. Então eu já descartei problema aqui nessa parte. Então aqui está normal, né? Aí eu fiz um teste aqui também, nas teclas, né? Fiz aqui um teste aqui nas teclas. Para saber se poderia ser as teclas com defeito, né galera? Também. Ver se tinha algum em curto, ou se tinha algum com fuga, ou se não estava também liberando... Fechando o contato corretamente, né? Mas não é, a tecla está normal. Esse fiozinho aqui... Ah, e esse fio aí que tu ligou? Pronto. Esse fio aqui, eu liguei justamente aqui nos terminais do capacitor. Como é que é o capacitor, né? Que é onde é gerada a tensão, filtrada a tensão. Então eu liguei um fiozinho no positivo. E um fiozinho no positivo e no negativo. Para mim fazer alguns testes, né? Que na verdade eu não sei nem se funciona, se liga, né? Sem ser mesmo com o cabo conectado na energia, né? Mas aí eu fiz aqui justamente para mim injetar aqui uma tensão externa, né? Ou seja, da fonte de bancada. Injetar os 5 volts aqui no caso. Para mim poder trabalhar aqui e pegar e tal, sem preocupação de choque, né? Porque às vezes você liga direto ali, o cabo dela mesmo. E aí, de repente, você pega aqui sem querer, né? E aí você já sabe, né? Pega um choque não é bom, né? Então eu pensei, não. Eu alimento aqui os 5 volts com a fonte de bancada. Eu posso pegar aqui tranquilo, sem risco de choque. Aí passei a fazer alguns testes aqui. Então, meus amigos, em relação aí aos fios que eu liguei para injetar uma tensão externa, infelizmente não dá certo, viu pessoal? Eu fiz aí... Estou passando para vocês, né? Que não funciona. Porque eu achei que colocando só os 5 volts aí na fonte externa, funcionaria, né? Daria para funcionar. Mas não funciona. Aí, no caso, não é... Não funciona não só por causa do defeito. Porque já tem o defeito, logicamente, né? Mas, mesmo assim, fazendo os testes posteriormente, eu cheguei à conclusão, né? De que só os 5 volts aí injetados aí não funcionam. Não liga. Então, quando você for fazer os testes dela mesmo, tem que ser com o cabo dela mesmo conectado, né? Mas, logicamente, você vai ter que ter todo cuidado para não triscar aí, porque essa parte vai estar toda energizada. Beleza? Aí, só para reforçar. Não dá certo alimentar com a fonte externa. Aí, galera, o que eu fiz aqui? Primeiramente, né? A primeira tentativa foi ressoldar todos os componentes nesse MD, inclusive o CI. Porque, como é um negócio aqui também que esquenta e tal, ressoldei tudo isso aqui, ó. CI, diodo, os capacitores, os resistores. Dessa plaquinha aqui, ressoldei tudo. E dessa daqui, eu ressoldei essa daqui. Aí, estou percebendo, agora que eu me liguei, que essas três aqui eu não ressoldei ainda, ó. Essas três aqui, galera, é justamente... Ó. Essas três é referente às teclas aqui, ó. Certo? É referente às teclas. Esse aqui diminui, esse aqui aumenta. O que aumenta aqui, está ligado ao... O que aumenta, está ligado... Deixa eu ver aqui... Vou confirmar para você, para não ter problema, né? Segunda trilha. Segunda trilha, segunda trilha. Acredito que seja para esse resistor aqui. Deixa eu confirmar aqui, que eu não estou mais quase enxergando nada, galera. Calma aí. E aí, eu acabei chegando a clareira também, né? O resistor, vem, passa, vem para essa. O do meio... É, o do meio... Pronto, galera, é assim. Essa daqui é para o fio azul, que é o que diminui. O do meio é o que vem para essa tecla aqui, que é o liga e desliga. E esse aqui, que é para essa daqui, que é o que aumenta. Pronto, beleza. E aí, os fios aqui, os outros fios são marrom e verde. Acho que é isso mesmo, marrom e verde. Que é correspondente às teclas aqui. Aí, ele vem para cá, marrom e verde. E aqui, você pode acompanhá-los aqui também por... Esses pinos que tem bem aqui, ó. No caso aqui, esses furos, ó. Cada um é correspondente. Igual, eu vou testar aqui para você ver. Ele vem a caça direto. Estou com outro multímetro aqui, galera. O bicho descolou aqui também. Estou com outro multímetro de bip aqui? É, do jeito que eu estou falando para vocês. Vamos testar aqui dessa resistência, que você vai ver que vai dar direto para esse pino aqui, ó. Vamos ver esse primeiro pino. E essa é a primeira resistência de cima, ó. Está vendo, ó. Está bipando. O do meio aqui, ó. Esse do meio aqui. É para a resistência do meio, né? Logicamente. Agora o bicho caiu. Era para ser, mas pode ser. É, não era. É que é diferente. Mas é esse mesmo. Eu achei que o do meio ia ser do meio aqui também, mas não é não. O do meio é esse último aqui, ó. A resistência do meio, né? Na verdade, é para esse do meio aqui, que é o de ligar. Pronto, ó. Resistência do meio aqui é o de ligar. Resistência do meio é de ligar e vem para esse último furozinho aqui. E vem para terminar o do... Do CI. Pronto, beleza. Aí... Agora o bicho desconectou. Era a hora do teste. O que eu estou fazendo esse vídeo vai ficar grande, mas vai ficar bem explicado. Se eu não tiver paciência, fazer o quê, né? Não quer aprender, né? Como é que funciona o negócio. Tem gente que tem raiva, quer ir direto ao ponto. Mas você também tem que... Entender como é que funciona. Assim como eu demorei, foi tempo para descobrir. Você também não pode demorar um tempo para aprender. Isso aqui foi tempo para descobrir isso aqui. Certo? Mas se você tiver pressão, beleza. Pode ir lá. Quero esse daqui. Esse multímetro, ó. O que acontece aqui, galera? O que eu percebi. Como a tecla está boa, já fiz teste de continuidade de tudo, as teclas estão funcionando normal. Deixa eu conectar... Aqui, essa ponteira junto com o terra aqui também. Para a gente passar a fazer as medidas que eu quero mostrar para você. Nossa, que os cabos estão tudo aqui pendurado para cair. Tem que dar certo. Tem que ir para ele, bicho. Aí vamos lá. Vamos medir aqui direto. Direto nos pontozinhos aqui, né? Pronto. Primeiro ponto está dando 3 volts e pouco. Que no caso, esse daí é de contéculo, né? Eu não lembro mais. É lá de cima. Está de baixo. Vai, cadê? Deixa eu desconectar aqui. Ah, meu Deus. Solta não, filho. Não contribui para a gente fazer este vídeo. Vem cá aí, filho de Deus. Esse primeiro. Deixa eu ver se a tecla desce. Ah, pronto. Não, não. Você vê aqui, quando aperta. Esse primeiro é correspondente à tecla de mais, né? Quando aperta aqui, você vê que é praticamente zero, né? Não zero, 100%, porque tem um resistor. Certo? Tem um resistor. Depois a gente vai ver o valor e tudo mais, beleza? Pronto. O do meio, o furosinho do meio aqui, é a de baixo aqui, no caso. Vamos apertar ela e ver o que acontece. Ó, também. Quase zero também, né? Pronto. Beleza. Estão atuando direitinho, tecla atuando, tudo sob controle. Vamos para o último agora. No último aqui, cadê que dá mais um pouquinho, o que eu percebi vindo aqui na tecla mesmo, foi o seguinte, eu vim aqui na tecla, estou medindo direto aqui na tecla. Se eu apertar aqui, logicamente que vai zerar. Não é verdade? Porque o terminal dela está no terra. Beleza. Então, a tecla está 100%. Só que quando eu venho aqui nesse ponto, aqui, ou seja, depois do resistor, essa medida na tecla é antes do resistor. Essa medida aqui é depois do resistor aqui, no caso do resistor do meio, né? Então, no resistor do meio, o que acontece? Veja bem. Apertar a tecla de ligar, e você vê aí que não está dando uma tensão mais baixa. Ainda fica aí um volt e tanto ainda. Está vendo, galera? Estou apertando a tecla e ainda fica um volt e tanto. E o que eu percebi aqui? Isso poderia acontecer? Poderia ser normal? Sim, dependendo. Às vezes você tem um processador e um circuito que é um processador é justamente esse que funciona. Para cada tecla vai ter um resistor com um valor diferente e de acordo com o que você aperta ele vai mandar uma tensão diferente para o processador. Há uma linha que recebe esse sinal, né? Dependendo da tensão é a função que vai dar. Nesse caso aqui que eu percebi, os três resistores são do mesmo valor, mas também vai para pinos diferentes do CI aqui. Entendeu? Então, esses resistores aqui deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês mais de pertinho. Pronto, pessoal. Os resistores aqui de cada tecla na verdade são resistores de mesmo valor. Olha só. Como você pode ver aí está escrito nele aí 1002, né? O 1002, né? Ou seja, aqui são resistores em SMD no caso, logicamente, como você está vendo. São resistores de 10K, beleza? São resistores de 10K. E aí, o que a gente viu justamente na medição aí foi que quando você aperta aqui na teclazinha aqui, né? Desse lado aqui vai zerar a tensão, logicamente, né? Porque os outros terminais da tecla estão ligados ao terra. Só que a gente viu que esses correspondentes a esses dois aqui das extremidades, quando você apertou, ele quase zera a tensão, né? Ficou próximo de zero. E já esse do meio ficou um volt e pouco. E eu vejo como se não fosse para ser assim. Não fosse para ficar. Por quê? Porque se é o mesmo valor de resistor aqui, então tinha que marcar aqui o mesmo ser o mesmo valor igual, né? Só seria o valor diferente se o valor do resistor também fosse diferente. Mas, enfim, vamos ver se isso que está acontecendo devido a algum desses aqui está alterado, que no caso, se estiver alterado vai ser o do meio, né? Que é o correspondente a essa tecla aqui que é a do liga e desliga, né? Aí pode ser que ela esteja com problema e pode ser que não esteja. Pode ser que a falha esteja em outro lugar. Mas eu fiz um teste aqui já de uma outra forma e acabou acendendo o ledzinho aqui da plaquinha, né? Com certeza eu não fiz mais teste detalhado, já vim gravar o vídeo. Com certeza ela ligou e aí vai funcionar também a parte ali de aumentar a temperatura e diminuir e tudo mais, né? Mas agora vamos conferir aqui se realmente é de 10K e ver se tem algum desses aqui alterado e vou fazer o teste que eu fiz antes para ver se ela liga. Tá certo? Para você ver como é que é. Olha só, galera. Deixa eu botar aqui colocar o celular aqui. Pronto. É a posição que tem para... Vamos aí. Pronto. Aqui você vai acompanhar onde eu vou medir e o que vai marcar aqui no multímetro. Vou colocar aqui na escala que já é de 20K, né? Coloquei. Vamos medir o valor deles aqui para ver se são de 10K mesmo e se tem algum alterado, né? Ó, 10K normal primeiro. O do meio. É, o do meio também deu 10K também, né, galera? Então ele não está com problema, né? Aparentemente não está com problema na medida aqui, né? O mesmo valorzinho também de 10K. Estranho isso, né? Mas vamos lá. Então, assim, nas outras duas teclas essa tensão zero como você viu. Praticamente zero. E na hora de ligar fica ainda 2V e tanto. Então, quando eu vi isso eu pensei rapaz, eu vou fazer um teste. Eu vou aterrar esse pino direto, né? Como aqui até com o pino aterrado só passa por esse resistor no caso que é de 10K eu fiz o seguinte eu fiz um teste para ver se ligava. Só que eu fiz com ela direto na energia mesmo, né, galera? Não foi igual eu vou fazer aqui com vocês. Não sei se vai ligar ou se não vai ligar. Mas se não ligar depois eu faço o teste aqui com ela ligada direto na energia mesmo. Eu vim aqui, ó com o negativo, né? Que é o terno, né? O negativo aqui da fonte, né? E do CI aqui também, né? Então, eu fiz o seguinte eu dei um toque com o negativo aqui, né? Com aterramento aterrei, né? Esse pino aqui, ó. Vamos ver o que que acontece. Não ligou? Segurar, deixa eu ver. É, realmente realmente assim não está não está não liga, né, galera? Então, esse teste que eu fiz é assim de colocar a fonte externa colocar a fonte externa não é um teste não vale como teste, né? Porque de qualquer maneira não vai ligar, tá vendo? É, não vai ligar. Mas eu quero mostrar para você que ligou eu fazendo da seguinte maneira. Agora deixa eu desconectar agora tem que ter cuidado, né? Deixa eu desconectar aqui. Deixa eu desconectar aqui para a gente fazer o teste que eu fiz antes, né? Deixa eu fazer aqui a pontinha do fio e vamos ligar ela mesmo de verdade agora na energia. Vou pegar o cabo dela e colocar aqui na lâmpada série, né? Que eu sou do besta. Ó. Pegando aqui o fio está encapado. Vai estar gerando a... Ah, e deixa eu mostrar para você também porque senão você pode dizer não, a bicha está anormada está anormada, não está. Deixa eu apertar aqui a teclazinha aqui você vai ver que não liga. se eu for ligar agora, né? Ó. Está ouvindo o barulhinho? A teclazinha não está ligando. Até porque se ela ligasse como ela está na lâmpada série a lâmpada série já iria acender, né? Porque tem a resistência. Aí você vê que não acende nada que é para acender um ledzinho verde aqui, ó. Apertando na tecla não acende. Agora eu vou aterrar com um fiozinho aqui lá no pino correspondente, ó. ele aqui. É um de triscar, né? Eu estou perdi para pegar aqui e estou com medo também. Não, não. Deixa eu ver se eu canso o ponto aqui. Ó, trisquei. Você viu que acendeu, está vendo? Até a lâmpada série ali estava piscando um pouquinho por causa que tem a resistência, né, galera? Ó, tem a resistência que não vai dar para me levantar aqui para você ver. Mas está piscando a lâmpada série. Ou seja, ligou aí. Está vendo? Então, pelo que eu entendi, esse pino, ao apertar essa tecla aqui, essa tensão ela tinha que cair tipo que nem aquele outro. Que nem aqueles outros lá. Aqueles outros não caem para baixo de dois. De dois mesmo. Então, esse outro também tinha que acontecer a mesma coisa. Só que não está acontecendo. Então, eu estava imaginando que o resistor de 10K estivesse alterado, né? estivesse com valor lá em cima. Mas como ele não está, agora, como eu também não resolvi esses resistores, eu vou ressoldar eles. Fazer o teste novamente, né? Porque de repente pode estar mal soldado. Mas eu vou ressoldar. Se não resolver, a gente está vendo que o resistor aparentemente não está alterado, né? Porque o multilho está dando normal. Qualquer coisa, eu posso até colocar um outro mesmo para fazer um teste ou mudar ele aqui de lugar, sei lá. E outra coisa, pode o defeito estar para adiante. Ou está até no próprio SEI. Se isso for constatado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, ao invés de ter um resistor de 10K, eu vou baixar esse valor. Certo? Vou tentar baixar esse valor até chegar no valor que essa tensão venha diminuir quando eu aperto a tecla, venha ficar próximo de zero e ver se vai ficar atendendo normalmente. Beleza? Então, eu vou fazer esse sistema aqui, fazer mais alguns testes detalhados igual eu estou explicando para você e volto aí e digo para você o que foi que solucionou o problema de fato. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.